Essa não é apenas a simples história de uma igreja. Essa é a história da nossa igreja. Foi numa noite fria de 2002 onde tudo começou. Uma garagem, algumas cadeiras emprestadas, um pequeno começo, mas que já apontava para um grande propósito. Ali naquele primeiro culto nascia uma igreja. Ali naquele primeiro dia surgia uma visão. Ser uma igreja de fé cristã com um projeto mundial. Os humildes começos não podem ser desprezados. Tudo começa com pequenos passos. E enquanto caminhamos, celebrando as pequenas vitórias, somos levados por Deus às grandes conquistas. Impulsionados por uma visão, nossa jornada começou com uma missão. Transformar vidas pela palavra de Deus. Olhando para o alvo, com o foco na missão e no propósito, E sendo guiados pelo Espírito Santo, seguimos ao longo dessa caminhada de fé. Quantas experiências vivemos. Quantos testemunhos de fé e milagres vimos. Quantas vidas foram alcançadas pela mensagem da cruz. Temos experimentado o sobrenatural, a fé nos sustentou, a palavra nos guiou e o Espírito Santo nos capacitou. Essa história diz respeito a uma pessoa, a um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Ele é o grande Deus, o Deus que realiza tudo em nós e através de nós. Hoje, estamos celebrando a Deus com muita gratidão. Por tudo que Ele fez nesses 20 anos e prontos para receber os anos que virão. Confiantes nas promessas e sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir o que prometeu. Somos o corpo de Cristo, vivo e operante. Somos a igreja que manifesta amor. Somos a semente de uma garagem que hoje tem tocado pessoas, o Brasil e as nações. E você faz parte disso. Feliz 20 anos!